Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão genial Mastercard Black Platinum como solicitar então o cartão que está dando o que falar por ser um cartão Black ilimitado e sem anuidade eu vou ensinar vocês a pedirem o cartão então do genial Mastercard Black e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje caso você ainda não me conheça nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube juntamente por essa plataforma aqui com vocês nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens, tá? e além disso você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo muita gente me pedindo pra que eu fizesse um vídeo explicando passo a passo como solicitar o cartão já é genial então vamos a esse passo a passo só lembrando que nós postamos no nosso blog tudo sobre o cartão pontuação, validade, anuidade e tal www.altarendablog.com.br bem, só pra você ficar ciente do cartão eu vou mostrar pra vocês aqui no caso passo a passo no aplicativo genial caso você precise então solicitar o cartão primeiro na aba do aplicativo veja na tela do vídeo vai aparecer pra você pelo menos na data que eu estava gravando apareceu o CDB Banco Genial com 220% do CDI bruto com liquidez diária e proteção do FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito tá certo? rende mais que a poupança investimento máximo de R$3.000 investimento mínimo de R$1.000 tá? nessa opção aqui bem, clicando em investir vai abrir pra você a próxima tela e a próxima tela vai aparecer Sou Trader investimento, renda variável, transações extrato logo abaixo eu marquei pra vocês aí com o círculo vermelho cartão de crédito débito, fatura, fidelidade é aí que você vai clicar logo em seguida vai abrir pra você as imagens dos cartões lembrando que você tem a opção aí de três cores do cartão modelos pra escolher dá uma olhadinha vai aparecer primeiro a opção black pra você logo em seguida vai aparecer a versão platinum nessa versão, nessa cor aí depois vai aparecer o platinum na cor azul depois vai aparecer o platinum na cor cinza são as três cores que você pode escolher do cartão genial e logo em seguida vem também a opção do black e aí sim o black ele mostra pra você que é a partir de R$1.000 no entanto o investimento mínimo para o platinum é R$1.000 a R$49.999 para solicitar o platinum para solicitar o black o investimento mínimo é de R$50.000 e lógico que passa por análise de crédito após a solicitação vai aparecer pra você a imagem dessa forma veja seu cartão de crédito está em análise em até cinco dias úteis você terá novidades então dessa forma você vai conseguir o cartão da genial lembrando que passa por análise de crédito mesmo que você faça investimentos o que eu vejo aqui uma facilidade do aplicativo e você também tem outras opções junto a aba do aplicativo que é fazer PIX fazer transações em operações de câmbio na conta global onde você também pode ter a sua conta internacional global pela conta da genial você vai lá você vai na conta ativa manda pra eles a sua CNH ou RG passando por análise de crédito aprovando então você tem aí a sua conta global a sua conta corrente e também o cartão de crédito da genial o cartão você viu que tem a opção débito então pode ser débito ou só crédito ou múltiplo débito e crédito dá uma olhadinha como funciona então a conta global genial na parte então que você está vendo aí aparece limite genial meus gastos conta global dólar então você clica aí e vai mostrar pra você sua conta global o caso passe por análise de crédito também e é aprovado é ali que você vai clicar em sua conta global genial você observa que vai se comece agora a usar a conta genial global né no caso no meu caso né cartão global você clica sobre ele também e ele vai mostrar pra vocês opções da conta global tá junto a conta global ele mostra pra você o cartão na função é débito virtual pela bandeira mastercard e o cartão físico também é grátis pela genial tá onde você também pode solicitar o cartão tá bom você observa que o cartão ele vem aqui escrito né o valor é grátis ou seja não é cobrado mensalidade pra enviar o cartão e o cartão chega na sua casa em até 7 dias úteis tá pronto feito a solicitação do cartão você vai ver essa informação a solicitação concluída do cartão global da conta da genial tá e você observa também que ele vem como é bloqueado e aí você tem até 7 dias úteis pra receber o cartão e depois desbloquear o cartão é aqui que você vai fazer a sua o seu desbloqueio e também vai aparecer o acompanhar o cartão entrega tá por aqui também tá no caso cartão virtual você pode confirmar ele né pra poder ativar o cartão clicou nesse botãozinho vai ativar o cartão então ele vai entrar com ativando o cartão e vai aparecer essa informação cartão virtual ativado com sucesso então é só você definir a sua senha e poder usar o cartão da conta global do banco genial tá o limite que você tá vendo aí é saída mensal de 40 mil dólares tá disponível pra uso 40 mil dólares então é um limite bom né pra usar o cartão aí né na conta global do genial tá também a opção de simular dólar então você vem aqui na opção e você coloca por exemplo 100 dólares né quanto que seria 100 dólares pra poder hoje fazer a comparação 100 dólares ó só pra você ter uma ideia ele tá mostrando que o cartão de crédito cobra 553 e 21 custo de 5% IOF de 4% 21 e 28 né a conta global ele vai cobrar ele vai cobrar de você o custo de 2% o IOF de 1.10 então daria 3.10 o custo usando a conta global da genial tá então lá você teria uma economia de 30 reais e 80 nessa operação logicamente aqui ele tá jogando bem alto o IOF no cartão de crédito e também ele jogou spread ali de 5% e IOF 4% mas o IOF é 4,38 o spread tá na casa de 1 tem cartões que não cobram nada 0% então no caso aqui você pagaria no máximo aí talvez 4,38 dependendo da cooperativa né então você pode economizar esse valor que ele tá cobrando aqui de 5% pra 0 e pagar apenas IOF que daria 21,28 com mais 0,38 então vamos pôr em 22 reais você pagaria de taxa né então sairia bem menos que usasse o cartão de débito a conta global do Genial né que daria 1,10 daria 3,10 não a Genial ainda seria um pouquinho menor porque daria 4,38 contra 3,10 então logicamente no débito você pagaria menos né então na conta global nessa oscilação que ele fez aqui no caso usando o cartão de crédito 5% mais IOF de 4 estaria dando 9% tem bancos que cobram aí até 12% tá então dependendo do seu banco esse valor pode chegar a 12% até a Genial fez uma continha aqui bem básica mas não foge muito do que acontece com os bancos tá mas existem cooperativas que não cobram spread então você pagaria apenas IOF que é de 4,38 aqui no caso da Genial seria 3,10 então a diferença seria essa referente ao cartão de uma cooperativa para o cartão de débito da conta global da Genial tá certo e hoje nesse momento que eu estou gravando tá mostrando que o dólar tá 5,12 e 96 tá ainda assim falando dos pontos de coins você vai clicar na opção Genial Fidelidade e ele vai mostrar para você a opção então da conta de coins da conta global e simular os de coins então você pode simular por exemplo 5 mil reais de gasto no caso quanto você gastaria por mês no cartão de crédito então ele mostra aqui 5 mil por mês então 5 mil por mês ele fala que você vai ter 480 Gcoins tá isso equivale a um ano de uso 5 mil por mês tá bom então agora eu estou mostrando para vocês o simulador agora ele pede para solicitar o cartão né então ele fica na opção solicitar cartão de crédito e a conta gente vocês podem ver que tem bastante função né tem lá Soul Trader né investimento renda variável Pix extrato cartão de crédito débito genial fidelidade limite gestão de limite meus gastos conta global conteúdo exclusivo né seguro assistência seguro Pix seguro cartões e cuidado patch né então eu vou clicar em cuidado patch como é que ele vai abrir para a gente aqui ele mostra seguro Pix a partir de 3 e 99 por mês ele mostra genial seguro cartão 3 e 90 por mês ele demonstra genial cuidado patch 12 e 90 por mês deixa eu ver como que é esse equilibrado robusto e soberano até 47 e 90 por mês vou pegar esse 47 e 90 pra gente ver o que ele cobre bastante coisa né consulta veterinária agendamento informações vacina bastante coisinha quem tem patch ó seguro legalzinho né da genial por 47 e 90 por mês na categoria soberano né bem gente tá aí pra vocês então o aplicativo da conta genial conta global disponível pra vocês nem solicitarem anuidade do cartão global é zero a taxa de envio é grátis né e também os benefícios da conta global e da conta da genial só lembrando que o cartão de crédito genial mastercard black não tem anuidade é zero anuidade ele te dá 1% de cashback em todas as suas compras o cartão tem até 5 adicionais grátis o cartão vem com acesso ilimitado as salas do lounge o titular os adicionais e todos os convidados o cartão vem ainda com os pontos que nunca expiram junto ao programa de habilidade de coins onde você transfere pra azul pra smiles pra livello e também pra tap miles gold é a transferência aí dos pontos de coins tá esses são os principais benefícios da conta além da conta investimento você tem aí vários benefícios na conta pelo aplicativo da conta global e conta genial banco e corretora né então você tem todas as funções aí em um só aplicativo a conta global a conta corrente a conta genial investimento tudo em um só aplicativo pra você tá pessoal tá aí pra vocês como solicitar o cartão genial bem facinho simples e um pouquinho do aplicativo pra vocês pelo nosso canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então Rodrigo Santos um grande abraço Wesley Fernandes um grande abraço Patrick Santos um grande abraço Rogério Fausto um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus tchau